Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer mais um vídeo para o canal aqui, mostrar um trabalho que eu estou fazendo. Espero que vocês gostem, gostarem, curtem, compartilhem, não esqueçam o joinha para a gente, que é muito importante. Eu fiz um joguinho da Minnie assim, foi pedido uma cliente, ela mandou uma foto e pediu para mim. Essa aqui é a caixa acoplada, eu fiz um tom de cor de rosa com cinza e a Minnie preta. Aqui é a frente, a frente do vaso, com encaixezinho. Eu achei muito econômico esse jogo, eu tenho aqui no canal o jogo da Minnie que eu fiz, ele todo redondo. Esse aqui eu achei muito econômico, achei muito bom de fazer, muito rápido de fazer também e ficou lindo demais. Mas eu achei, né? Aí aqui, ó, essa é a frente do vaso, a tampa do vaso eu fiz no redondo igual a outra. Daí aqui tu faz, ela é igual a outra que eu fiz aqui no jogo vermelho que eu tenho da Minnie. Atrás eu fiz as telinhas que encaixam, até que eu não tenho mais de arrematar aqui, ó. Eu achei que ficou uma graça. Eu vou trazer para vocês verem o que eu estou fazendo, por isso que eu estou sumida. Aqui, ó, é o porta-pé higiênico, fiz de três para três rolos. Atrás eu fiz a telinha também. Eu vou botar umas cordinhas para separar cada papel assim. Vou botar umas fitinhas rosinhas para amarrar. E aqui a gente tem um tapete maior. E ele vai as duas mínimas para cada lado. Olha que lindo. Ele é bem rapidinho de fazer. E eu achei que ele ficou lindo demais. E eu gastei para fazer esse jogo um cone desse cor de arroz. Ainda sobrou esse aqui. Do cinza, eu usei um cone também. Sobrou aquele ali ainda também. Do preto, eu tinha gastado um pouco. E aí eu usei o que eu tinha no preto. Foi praticamente quase um rolo. Não chegou a ser um rolo porque eu tinha gastado um pouco. Eu achei muito econômico. Foi esse jogo todo, ó. Achei muito econômico mesmo. Eu amei fazer esse joguinho. Achei ele bem rápido, bem fácil de fazer também. E ficou muito lindo. Eu vou colocar as cordinhas nele que eu volto a mostrar para vocês. Ó. Ficou o lacinho já. Ó, coloquei o lacinho. E atrás ficou a separação do super higiênico. Ficou até lindo. Olha aqui dentro. E esse é o meu joguinho da Mini Quadradinho. Eu achei que ficou lindo demais. Se vocês gostarem, curte, compartilha. Não esquece o joinha para a gente que é muito importante. E eu também fiz assim, ó. Eu faço as bonecas à porta pro higiênico, né? Essa aqui ela pediu a boneca à porta toalha. Aqui eu vou fazer a toalhinha. Que ela vai ficar no bracinho dela aqui. Aqui ela tem um negocinho para pendurar na parede, ó. Pode pendurar na parede. Ou colocar em cima da caixa do acoplado. A minha cliente quer para colocar em pendurado. Porque ela fez a boneca também. Me encomendou comigo a boneca. Pode fazer a gente também. Levar a boneca em cima da tampa do vaso. E essa aqui vai segurando a toalha. Linda, né? E é isso o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, hein? Se gostaram, curte, compartilha. Não esquece o joinha para a gente. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!